Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo ao canal aqui no YouTube e também no Libre e também em outras plataformas. E olha só, eu trouxe aqui um e-mail hoje que eu achei muito interessante para discutir, que é o e-mail do Igor. Eu não sei se eu poderia falar o nome dele, não falou nada aqui, não poderia. Então, a gente vai pôr aí na tela para a gente responder esse e-mail. Se você tem aí alguma dúvida relacionada ao mundo do Slack, o Gnolino, o software livre em geral, você pode mandar um e-mail para jeffsoncarneira.com.br, está aí embaixo na descrição, ou entrar no meu grupo do Telegram, que é o Slack Jeff, lá no Telegram. Bom, o Igor perguntou o seguinte, tá? Boa noite, Jeff. Acompanhe o seu canal, pois também tem o Slack como minha principal distribuição, a mais favorita, e desde aqueles oito CDs, da nostalgia, hein? Aliás, desde após os mesmos, quando digitei aquele Start X, que até hoje em dia o Start X é muito nostálgico, né? A gente chegar assim, reiniciar a máquina e dar um Start X, até hoje eu reinicio a máquina só por causa do Start X. Brincadeira. Mas é nostálgico sim. Não que vá mudar o que o Patrick Volkerdín pense, mas acho que a nós cabe pelo menos abrir o debate. Concordo, tá? Concordo totalmente. O mundo é feito para a gente debater. O atual estágio do Slack, na minha opinião, o modo de pensar, até pela bandeira do mesmo, o matará neste ponto. Concordo com o Gabriel do Toca do Tux. Seguindo assim, o Slack vai morrer, gostemos ou não. Bom, já entra um tópico, que é uma parte para falar. O Slack não vai morrer, não tem por que morrer, né? Já é a distribuição mais antiga em desenvolvimento. Assim como o Debian também, é um mês ou dois meses ali, tempo de diferença ali que eles têm de idade, tá? Ele não vai morrer, porque ele segue a sua filosofia. É a mesma coisa os ativistas que a gente tem de software livre, que são aqueles raízes que eles seguem a sua filosofia há 20, há 30 anos, tá? Porque o projeto GNU já veio antes que o próprio Kernel, o Linux, né? Kernel News foi lançado em 91 e o GNU veio lá em 80 e alguma coisa, tá? Essa galera do software livre. Então tem gente que fica, que faz o ativismo desde os anos 80, até hoje está ali fazendo o seu ativismo. Eu conheço muitas pessoas que fazem ainda, que são gringas, que fazem o seu ativismo. O Slack era a mesma coisa, ele segue a sua filosofia e vai continuar aí querendo ou não, gostamos ou não, né? Ele vai continuar aí vivo, tá? A questão de money, tá? Até doa aí para o projeto, eu já falei várias vezes aqui no canal para você que tem um recurso aí que pode doar, doa aí lá para o Patrick para ajudar o desenvolvimento. Porque o Patrick trabalha em tempo integral aí no projeto Slackware, tá? Aqui no canal, eu mesmo já cansei, cara, de ter 50, 50 no bolso e tirar 30, né, para doar para o projeto. Não é muito, só que como eu falei, eu tinha 50 no bolso e doei 30, né? Convertido em dólar isso é miséria, mas eu doei. E eu sei que muita gente aqui do canal eu consegui também fazer ajudar o projeto, tá? E isso é muito bom. Então, se você quer que sim, o projeto continue, doe para o projeto para ele continuar. Porque não adianta ele manter o projeto e não ter comida na mesa, por exemplo, tá? É o trabalho dele e ele faz isso. Você doar é lá o patreonpatron.com.br Você vai lá no Patreon oficial do Slackware e faça a doação. Então, está aqui com 533 patrons, né? E ele está recebendo aí 2.902 dólares por mês. Mas é retirado alguma coisa aqui, peso absoluto, e fica com menos. Mas a gente está conseguindo arrecadar um dinheiro e não tem mais store aí do Slackware, né? Então eu discordo dessa parte, tá? O projeto Slackware não vai morrer, não. Ponto, o Slackware deveria ser Roll Release, com maior flexibilidade a kernel mais atual. Eu concordo nessa parte, não sem Roll Release, mas tem um kernel pelo menos mais atual. E por quê? Porque não adianta a gente, como eu falei, uma máquina, eu já falei várias vezes em vídeos aqui. Ele tem a versão stable oficialmente, tá? A versão corrente não é oficial, mas a versão ISO, né? Eu estou falando em ISO. A versão stable está lá, de 2016. A gente pega uma máquina de 2019, 2020 e não vai rodar por causa do kernel. Vai ter que compilar. Eu concordo com essa parte de um kernel mais atual sim. Não na stable, mas pelo menos um kernel disponível lá no site já pré-compilado. Tem gente que vem para o Slackware e quer testar e não rola, né? Então pelo menos um pacote já pronto lá com kernel mais atual. Ou até mesmo um kernel com kernel bem mais atualizadinho. Apesar que no kernel já tem um kernel bem mais atual, tá? Então, mas falta pelo menos a ISO aí da corrente oficial. Eu concordo nessa parte. Querendo mais atual sim, rola release eu não acho tão interessante assim. Segundo, deveria optar pelo OpenRC. Por quê pelo OpenRC? Ele... Eu sei que ele pode ser um pouco mais rápido, né? Mas a filosofia que o Slackware segue aqui de ter um INIT baseado assim, parecido com lá com o FreeBSD, né? Eu acho bem mais interessante, tá? É um INIT que ele já acompanha há muitos anos, que ele segue esse esquema, né? Eu acho que não deveria mudar não. Apesar que como uma alternativa eu acho até interessante o OpenRC. Mas não substituir, tá? Substituir eu não acho legal. Eu prefiro o INIT aqui, esse padrão. Ele deveria adotar o Ports ou algo semelhante. Desenvolver um Fork talvez ou transformar o Slack Build nisso. O Slack Build, se a gente parar para pensar, ele é um Ports, né? Ele falta o quê? Uma ferramenta que seja oficial, tá? Perdão, galera. Estou com um pouco de grip, está foda. Mas os olhos estão ardentos. Mas se a gente pegar o USB ou o PKG, a gente vai ver que é bem parecido com o Ports, tá? Ele vai fazer uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. Ele vai fazer uma coisa parecida. Eu concordo, sim, que o Slack Build já é adoçado pelo projeto Slycor, tá? Oficialmente adoçado. Só que ele devia vir já com a estrutura lançada ali no próprio projeto e o Patrick fazer algo semelhante ao Ports oficial. Eu concordo nessa parte, tá? Seria bem interessante mesmo. A gente já tem outros projetos não oficiais que fazem esse esquema. Usa o Slack Build como Ports com uma ferramenta acima para se trabalhar, tá? A gente já tem uma ferramenta dessa não oficial, que é antiga até. Agora eu me esqueci o nome, cara. Mas a gente já tem. Só que não é oficial, né? É foda. E um repositório Git. Concordo também nessa parte. Um repositório Git é bem interessante. A gente tem do AlienBob, tá? Que ele mostra tudo que foi alterado lá na árvore corrente do Slackware, tá? Corrente. Mas não na stable, tá? Na corrente ele mostra. Eu concordo, sim, cara. O repositório Git oficial seria bem interessante. E um site atualizado também, tá? Mas são coisas fáceis, né? Isso aqui é muito fácil de se fazer. Um kernel mais atualzinho ali. Não na versão corrente, mas uma alternativa, pelo menos na stable, seria interessante. Eu concordo também, tá? Bom, quando eu instalei o Slackware para o desktop, no meu PC ele tinha um lema de que se aprender Linux, se quer aprender Linux, usa Slackware. Mas perdemos esse ponto para o Gentoo, que aliás eu acho muito mais complexo de deixar nos eixos que o Slackware. Mas depois disso teremos um belo sistema de Slackware stable. Isso é impedido pelo próprio Slackware. O AlienBob tem um Slackware melhor que o Voker Dingo. Voker Dingo. Voker Dingo. E isso dói, pelo tanto que eu admiro o Voker Dingo. É, o AlienBob ele tem um projeto do Slackware Live, né? Tá bem moldado, assim, para a atualidade, assim, né? Para a galera que gosta de testar em live e tal. Tá bem moldado, né? Eu achei interessante o projeto Slackware também ter um sistema de live também para pelo menos ter um pezinho aí na atualidade para trazer mais galera para o projeto. Nessa questão aqui, que o Gentoo é mais complexo, eu concordo também. A parte da instalação do Gentoo é bem complexo, mas no pós-instalação o Gentoo é bem mais sossegado. Aí que o Slackware fica peludo, velho. Porque o Slackware ele é fácil na instalação e no pós-instalação do Slackware ele é peludo também, velho. Mas o Gentoo é um negócio peludo também. Mas enfim, essa questão de existe mais difícil ou não vai depender, galera. Eu vou ser bem sincero para vocês. Firewall é uma coisa que eu entendo um pouco. Mas se a gente botar uma pessoa que entende muito de Firewall, para mim vai ser algo cabeludo. Então vai depender do nível de conhecimento da pessoa. Por exemplo, eu fiz o LFS, o Linux From Scratch, duas vezes. A primeira foi uma porcaria para me fazer, demorou muito tempo. E a segunda demorou o quê? Dois dias. E eu não tive nenhum erro. Tudo que eu estava abordando no livro, para mim era uma coisa comum. Não era uma coisa de outro mundo. Eu consegui fazer o livro de cabo a rabo certinho, sem um único problema. Segui totalmente fluido. Tem gente que acha o LFS um absurdo. Acha que, nossa, o LFS é muito complicado. E vai depender mais uma vez da pessoa, do conhecimento da pessoa. O Gentoo, eu acho ele, como eu falei, interessante. Uma meta de distribuição muito boa. Mas essa de ser mais difícil ou não vai depender da pessoa. O Slacker, para mim, eu acho que o pós-instalação do Slacker é... Todo mundo acha isso, é claro. Mas o pós-instalação do Slacker é bem trabalhoso. Mas o Gentoo ali na instalação, realmente, o processo fica bem lento. Não sei se for um Octa-Core. Bom, parece o FreeBSD com o GhostBSD. Que hoje eu acho que é melhor que o FreeBSD original. O GhostBSD eu nunca cheguei a usar. Show do caralho. Mas o FreeBSD eu já usei e eu já falei até que seria uma alternativa para mim. Se o Slacker acabasse. É meu desabafo sobre o Slacker. Como eu considero a maior autoridade no Brasil sobre o assunto, trouxe o assunto aqui. Muito bom. Obrigado, Igor. Obrigado que você ache isso, cara. De quebra vai a pergunta. Numa hipotética mudança do Slacker, para onde iria? Onde você iria? Já ouvi falar que talvez iria de FreeBSD. O mesmo que estou tentando no Nextop. E, em verdade, seja dita. Graças ao meu conhecimento de Slacker, estou tirando de letra. Slacker é bem parecido com o FreeBSD, tá? Mudou algumas coisas ali, mas é muito parecido. Mas por qual você optaria? Gentoo, Funtoo, Arte ou um dos best ideas? Grato pela atenção e acho que renderia bons debates no seu canal. Muito bom, tá? Bom, isso é muito controverso, cara. É coisas que vai mudando com o tempo, tá, Igor? Por quê? Ah, gripe do caralho. Porque alguns anos atrás eu tinha uma ideia, tá? Qual era essa ideia? Era de usar um FreeBSD. Slacker acabou? Porra, eu vou para o FreeBSD. E eu continuo tendo um pouco dessa ideia, tá? O FreeBSD, o FreeBSD. Mas hoje, se fosse o Slacker, acabasse agora, nesse momento. E o AlinBob e outra galera falaram, não, não vamos fazer algo nem parecido. E acabou a história do Slacker por aqui. O que que eu iria fazer? Quer dizer, eu iria para uma distribuição que é recomendado pela FreeSoft & Foodations, né? Pela FSF, tá? Por que, Jeff? Porque hoje eu estou nessa vibe, cara. Eu estou nessa vibe de software livre. Eu estou cada vez mais aderindo a parte do ativismo, tá? Então, eu iria para essas distribuições aí. Uma dessas distribuições, tá? Poderia ser, sei lá, o Parábola, o Hiperbola. O Hiperbola vai para os BSDs, né? Até eles anunciaram. Mas o Parábola, que é baseado em arte, por exemplo, né? A gente tem até o Triskel, que é baseado em Ubuntu. Mas é uma distribuição interessante. O Dragora, o Dragora, assim, ele é bem parecido com o Slacker. Mas eu testei e eu achei uma coisa muito confusa, cara. Então, eu descartaria. Vou ficar melhor aqui. Eu vou mostrar as distribuições aqui para vocês, né? O Dragora, o Ginebolic. A gente tem o Geneal Sense, que é baseado em Debian. Só que tem um problema aqui. Ela... Parece que ela vai não acabar, mas vai ter um projeto à parte, esse do Gineal Sense. Deixa eu até ver aqui, ó. Parece que eles deram. Eu vou dar uma pausa no projeto, algo do gênero, tá? Assume outro projeto. O Skeleton, o Ginole, o Gino, o Xlalala. Então, é uma distribuição que parece que vai acabar. O Gix aqui, tá? Que é uma distribuição que eu estava lendo sobre. Achei bem interessante. O Hiperbola, como eu falei, é uma distribuição que nasceu aqui no Brasil, tá? Então, ela pode ser considerada brasileira. Só que ela vai mudar lá para os BSDs. Ela é baseada em arte também, mas vai mudar para os BSDs. Então, o PureOS, eu falei besteira, eu falei Proton S, nada a ver. O PureOS, o Triskel e o Tuto. O Tuto parece que está descontinuado. Também não estão mais lançando, desenvolvendo, né? Pelo menos o site me indica isso, né? Mas, enfim. A gente olha para o Slackro, tem a última postagem de 2016, parece que está descontinuado também. Mas não está, né? Então, pode ser que eu esteja falando cagado aqui. Mas, dessas distribuições, qual que eu iria escolher? Triskel, tá? Baseado em Ubuntu? Foda-se. Triskel. Ou o Parábola, tá? Uma dessas duas distribuições. E se fosse, realmente eu falasse, não, eu não quero software livre, eu não quero isso, não. Eu quero para outra coisa, eu ia para o FreeBSD. Essas são as minhas três alternativas que eu iria, tá? O Jeff, um Debian na vida. O Debian eu adoro, tá? E com certeza, se eu tiver um notebook aqui e for um pouco fraco, eu botaria o Debian, tá? Eu até tenho um netbook ali que está com o Slackro, só que ele é muito fraco para compilar. Ele só tem um core só, um núcleo. Então, demora muito. Eu estou até pensando em botar o Debian lá mesmo, porque os pacotes já vêm pré-compilados, fica bem mais fácil para ele, bem mais simples. Então, basicamente é isso, Igor. O Debian eu descartaria no momento, mas eu iria para uma dessas distribuições aqui. Triskel ou o Parábola, tá? Ou se fosse para os FreeBSDs, eu iria para o FreeBSD, que é mais parecido com o Slackro possível, tá? Mas, realmente, eu estou indo para a distribuição do software livre, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre, tá? O Ativismo, eu creio que seja um Ativismo bem mais tranquilo. E por que, Jeff? Porque eu estou aqui, cara. Estou no YouTube para trazer gente para o software livre. Então, eu sei que a gente precisa estar no povão, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. CursosLackDeF.com.br Está em promoção, gente. Dá uma olhada lá. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.